Quer outro conselho? Siga também o perfil do Instagram do portal A8SE e assista ao vivo a nossa programação pelo teu celular. Ó pessoal, o Comando de Policiamento Militar da Capital também apresentou o balanço das ações deste ano. O recorde é o número de apreensões de armas de fogo. Douglas Magalhães, põe no ar. 2019 está chegando ao final. Foi um ano de muito trabalho para aqueles que fazem o policiamento ostensivo na Grande Aracaju. Estou aqui com o Coronel Neto, que é o comandante da CPMC, para falar um pouco para a gente do trabalho de vocês este ano. Muito trabalho realizado, muito planejamento. A gente vê os números aí, né? Mais de 500 armas apreendidas, quase 4.500 elementos presos e conduzidos à delegacia. Tivemos mais de 2 mil munições apreendidas. 500 e poucas operações só em Aracaju. Redução de 82% do índice de roubo a ônibus, em comparação a 2016. Então, muito trabalho. A tropa, graças a Deus, tem me seguido nesse planejamento, nesse trabalho. Nós não temos preguiça de trabalhar. A gente sabe a nossa responsabilidade. Sabemos que no próximo ano vamos ter mais trabalho, mas vamos estar junto com a sociedade, que é o nosso papel importante. E a tropa motivada. Graças a Deus, a gente vem diminuindo os índices sem a presença da Força Nacional aqui no Estado. Dentro dos Estados do Nordeste, Sergipe é um dos que não tem Força Nacional no território. Então, mesmo assim, a gente vem reduzindo os índices desde janeiro, desde quando a Força saiu. E vamos manter isso aí, fé em Deus, até o próximo ano. E muito trabalho. A gente sabe desse trabalho. E nós estamos presentes porque a Polícia Militar não pode parar. Porque aqueles que querem fazer o mundo pior não descansam só o dia. A gente não pode ter esse privilégio. É verdade, Coronel. No tocante, o número de armas apreendidas foi recorde este ano? Só na Grande Aracaju e Aracaju, está em torno de 510 armas. Porque esse fim de semana nós fizemos muitas apreensões de prisão importantes. Veja, não é normal. Sergipe não fabrica arma de fogo. E a gente torce para que a legislação nesse país se torne mais dura para quem porta uma arma ilegal. Porque quem está com arma de fogo não vai levar o bem para alguém. A não ser as forças policiais que são autorizadas, são os braços armados do Estado para proteger a sociedade. Então, nós temos que endurecer essa legislação para que o elemento que porta uma arma de fogo seja duramente penalizado. Porque esse elemento que trafega por aí com arma de fogo são elementos perigosos. Ele está para morrer ou para matar. Então, a gente vem tendo alguns confrontos importantes nesse ano de elementos que insurgiram contra a força policial. Veja, elementos que não respeitam a polícia e se insurgiram, vieram para cima da corporação e acabaram tombados, graças a Deus. Nossos policiais saíram ilesos. Nós temos forças especiais com treinamento altíssimo. Nossa tropa é muito bem preparada. E, graças a Deus, levamos sorte nesse confronto, mas a gente não deseja isso. Nós desejamos que a população seja... A grande maioria da população são pessoas ordeiras. Acredito que o maior projeto de segurança pública deve vir da educação e não da própria segurança pública. E a gente torce que, próximo ano, os adolescentes e jovens possam ficar mais tempo na escola, recebendo educação, conhecimento e mais longe do crime. O número de apreensões de drogas também, a Rádio Patrulha se destacou muito. Foram muitas bocas de fumo, muitos traficantes na cadeia. É, fizemos muitas prisões traficantes, que é o que move basicamente o homicídio, né? Na Aracaju, em todo o estado, né? Esses homicídios, quase 90% é ligado ao tráfico de drogas. É o cara que deve a boca de fumo, eu devo ao traficante, né? Usa a droga, não paga. E o crime é duro, né? É direto. Não tem cobrança de SPC, será? Não, é dever, eu tenho que pagar, se não pagar. Por isso que você vê, às vezes, um jovem metendo assalto desesperadamente, roubando os 50 reais, 10 reais, uma bicicleta velha, para pagar a boca de fumo, senão morre. Infelizmente, a gente tem que tratar os traficantes com mais dureza também. Porque toda essa violência que está nas grandes capitais, no Brasil como um todo, advém do tráfico de drogas. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Estamos à disposição, a Polícia Militar, 24 horas, né? Madeira firme, graças a Deus, a tropa está de parabéns. Homens e mulheres abnegados, heróis, que colocam a vida em risco para salvar a vida de quem não conhece, às vezes. E agradecer também o SSP como um todo, que é uma parceria muito importante, essa integração, né? Você vê algumas áreas importantes da capital, que a Barra hoje está completando 61 dias sem homicídio. Olha que parceria maravilhosa, delegacia, companhia independente, a população. O prefeito está dando café da manhã lá, oferecendo café da manhã para a segurança pública. Uma coisa inédita. Então, isso é bom de ver. Santa Maria passou 116 dias sem homicídio. Uma parceria maravilhosa, delegado, comando de batalhão, especializadas. Então, a gente tem lutado. Vamos lutar ainda mais. A população pode ficar tranquila, que a Polícia Militar não vai descansar um só dia. Muito obrigado. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui do CPMC. Obrigado. Obrigado.